Sabe aqueles depoimentos que eu citei lá no primeiro episódio? Agora sim, eu vou acabar com sua curiosidade e pagar a minha promessa de revelar tudo. Eu sou Fátima Uchoa e te convido a conhecer comigo as histórias reais de três pretos, pobres e da periferia, que foram presos injustamente, com base apenas no reconhecimento por foto. Aumente o som e embarque no Contando Causas, preto, pobre e da periferia. Episódio 3 – Prisão Injusta Tiago Viana Gomes, serralheiro, morador da Baixada Fluminense e região metropolitana do Rio de Janeiro. Tiago chegou a ser preso preventivamente duas vezes no curso de uma das nove acusações formais por roubo a que respondeu, com base apenas em reconhecimento fotográfico, que não seguiu o rito previsto no Código de Processo Penal, como já tinha estabelecido o STJ naquele julgamento crucial de outubro de 2020, lembra? Recapitulando bem rapidamente o que explicamos no episódio 1. Essa foi a primeira decisão do judiciário a definir que o reconhecimento fotográfico só pode ser validado como prova, em conjunto com outros elementos probatórios, se cumprir os requisitos do reconhecimento pessoal previstos no artigo 226 do CPP. Voltando então ao serralheiro Tiago, o caso dele foi o segundo precedente do judiciário brasileiro definido pelo STJ no mesmo sentido. Apesar de absolvido em primeira instância das nove acusações, Tiago ficou preso por oito meses após determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em um dos processos contra ele. A defensora pública do Rio, Rafaela Garcês, conta em resumo o que aconteceu. Eu demonstrei que a vítima alegava que se trataria o perpetrador do delito de uma pessoa de 1,65m e parda. O Tiago é um jovem de 1,80m e negro. Ou seja, não tinha nenhum tipo de descrição da vítima, não tinha nenhuma concernância com a descrição física do Tiago. E mesmo assim ele foi condenado. No STJ, o caso teve a prova por reconhecimento fotográfico anulada na sexta turma sob a relatoria do ministro Sebastião Rey Júnior e o Tiago foi absolvido por unanimidade. Agora ele já poderia respirar aliviado, certo? Só que não. Acredita que o Tiago continuou a receber intimações, sendo preso novamente e por 15 dias? E adivinha por quê? Porque a foto dele continuava naquele catálogo de suspeitos da delegacia do município fluminense de Nilópolis. E mais uma vez, a defensora pública Rafaela Garcês precisou atuar na defesa do serralheiro e obteve uma decisão inédita no país perante o TJ do Rio, segundo o que ela mesma relata. A partir dessa constatação, eu impetrei o mandato de segurança, nós obtivemos a segurança, esse mandato de segurança foi contra a autoridade policial, uma vez que ela foi comunicada das absorvições e que o Tiago tinha o status dele de inocente que deveria ser preservado. Felizmente, a imagem dele foi retirada. Ele precisou ter paz só depois que a imagem dele foi retirada, porque nós sabemos o quanto o reconhecimento de pessoas tem gerado condenações e prisões injustas. Tiago acredita que só há uma explicação para todo esse pesadelo. Eu acho que essa perseguição, pode para mim, está acontecendo pelo fato de eu ser negro, morador de comunidade, pobre, pai de família, trabalhador. Perdi praticamente um ano da minha vida. E o que o rapper Baco Echudo Blues destacou na música Esmalha tem nome. Etiquetamento social. Eu conversei com a doutora em psicologia Juliana Ferreira da Silva para entender melhor essa manifestação do racismo estrutural na sociedade brasileira. As pessoas pretas e pardas, elas são mais condenadas. Elas são as pessoas sobre as quais se deposita o rótulo, a ideia da etiquetagem, o rótulo dos supostos criminosos, possíveis criminosos ou sujeitos a delinquir. Você tem também dentro da antropologia brasileira o conceito de sujeição criminal, ou seja, são aqueles que são considerados criminosos mesmo antes ou independentemente do fato de terem cometido crimes. E isso não é à toa, isso é resultado da sociedade estruturada pelo racismo, que é o que a gente tem no Brasil. E isso se reverte no fato de que há uma tendência das testemunhas oculares em imputarem suspeitos pretos e pardos como aqueles que teriam teoricamente cometido crime. Então, eles são mais reconhecidos, erroneamente, do que brancos. A psicóloga Juliana também me explicou que, para piorar, o etiquetamento social persiste mesmo depois da condenação injusta de um indivíduo negro. Sobre elas recai mais o rótulo ou o estereótipo de que elas foram injustamente condenadas porque elas são mais agressivas ou porque elas têm maior tendência a transtornos mentais. Então, assim, é um certo discurso justificador, preconceituoso sobre os erros do judiciário. O que nos leva a pensar que a questão racial é estruturante para as relações no Brasil. Nós somos uma sociedade estruturada no racismo e que, de muitas maneiras, o racismo se reproduz, se perpetua no seio das instituições. Ainda no estado do Rio de Janeiro, outro caso de prisão injusta. Luiz Carlos Justino também foi encarcerado na mesma condição que o Tiago, com base no reconhecimento por uma simples foto encontrada em álbum de delegacia. O violoncelista Justino, como ficou mais conhecido depois de ter sido injustiçado, é morador de Niterói. Ele foi acusado por assalto que comprovadamente não praticou. No momento do crime, o músico participava de uma apresentação com outros integrantes da Orquestra de Grotas de Niterói, da qual faz parte. E uma filmagem desse evento serviu de prova para libertar o jovem, que ficou cinco dias preso injustamente. Como que minha foto foi parar lá na delegacia? Como que pegaram uma foto minha da rede social? Quer dizer, agente negro, periférico, a gente não pode tomar rede social? Eu só fui salto porque eu toque o violoncelo desde que eu me conheço como gente. Porque para eles é um instrumento, vamos dizer, de classe melhor ou um instrumento de branco. Quando Justino foi preso, era o juiz de direito André Luiz Nicoliti, que estava de plantão na Justiça do Rio de Janeiro. Foi o magistrado que recebeu um habeas corpus do músico negro, concedendo a liberdade ao julgar o caso. Eu tenho já uma certa cautela ou reserva em relação aos reconhecimentos de pessoa, destacadamente o reconhecimento fotográfico, porque na prática policial e judicial brasileira, não há uma compreensão temática e correta em relação a esses institutos. Então, eles são, por si só, por natureza, por prática, melhor dizendo, uma fonte inexaurível de erros judiciários e policiais. Então, eu já tenho uma cautela redobrada e eu verifiquei de pronto que a prisão tinha sido fundada em um uso de fotografias em álbuns de suspeito. Eu percebi que tudo aquilo dali faz parte de uma arquitetura racista, da estrutura do nosso país, das instituições, das sociedades, enfim. E pensa que o pesadelo de Justino acabou na primeira prisão? Não mesmo. Pela segunda vez, ele foi levado injustamente à delegacia quando foi parado numa blitz. Policiais checaram que o músico já tinha antecedente policial, que é a conhecida passagem na polícia. Dessa vez, por sorte, não demorou para que os agentes percebessem o erro e libertassem o violoncelista, pois não havia condenação contra ele e, assim, não poderia ser detido sob a alegação de existirem antecedentes criminais. Eu só quero abrir um parêntese aqui para destacar que, com mais de duas décadas de magistratura, o juiz André Luiz Nicoliti é pós-doutor em Antropologia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele também integrou a Comissão de Juristas Negros e Negras, constituída pela Câmara dos Deputados, para elaborar uma legislação antirracista. Nessa comissão, foi autor do texto convertido na Lei nº 14.532, de 2023, que alterou a lei do racismo, tipificando a injúria racial como o próprio crime de racismo. Fechando parêntese, fica claro aí que eu precisava mesmo aproveitar essa experiência do juiz Nicoliti para perguntar a ele sobre as origens históricas de tanta injustiça contra pessoas pretas, pobres e da periferia no sistema de justiça criminal brasileiro. Nós tivemos a Proclamação da República. Qual foi a primeira grande legislação surgida após a Proclamação da República, destacadamente? Foi o Código Penal de 1890. Ele era uma resposta aos escravizados recém-libertos. Ou seja, ele criminalizou a capoeira, ele criminalizou a vadiagem, ele permitiu a criminalização secundária dos cultos africanos, curambeirismo, enfim. Então, esse código foi pensado para o controle penal, o controle punitivo dos negros recém-libertos. Então, quer dizer que, nesse contexto histórico, os vadios eram os negros? Eram os negros ex-escravizados que não foram aproveitados como mão de obra porque houve uma política pública de importação de mão de obra branca europeia para trabalhar salariadamente. Não deram emprego para os negros. Então, esses negros ocuparam as praças e ficaram à toa, que não tinham atividade e eram capturados pelo sistema penal como vadios. Aí que começa o fenômeno que a gente encontra hoje, que é o encarceramento de quase um milhão de pessoas presas, sendo que 70, quase 80% dessas pessoas são negras. Uma verdadeira aula de história, né? Muito bacana. Bom, mas voltando aqui para o presente, o terceiro caso de reconhecimento falho com prisão injusta, sobre o qual pesquisei e que, por coincidência, também é do Rio de Janeiro, foi o do porteiro Paulo Alberto da Silva Costa. Até o fechamento deste podcast, ele chegou a amargar 62 processos, sendo investigado ou condenado, levando-se em conta apenas fotos expostas em delegacias. Eu tive uma audiência, aí o juiz, da forma que ele estava me mostrando aquela foto ali, ele estava me julgando pelas coisas, da forma que eu estava ali. Estava com relógio, com roupa de maca. Aí, porque eu sou negro, trabalho na portaria, não posso andar de roupa de maca. Eu me recordo que eu falei isso para ele. Aí ele também não falou nada, ficou quieto. E ali eu vi que ele estava querendo me julgar pela forma que ele estava me vendo ali. Graças a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de maio de 2023, Paulo Alberto foi absolvido em relação a um dos 62 processos a que respondia. Então, foi solto após três anos preso injustamente sob acusação de roubo praticado no município fluminense de Belfort Roxo. Os ministros da terceira sessão do STJ determinaram que a Justiça do Rio avaliasse se a situação tratada nos outros 61 processos criminais seria a mesma examinada pela Corte Superior. Só que mesmo depois da decisão do STJ, Paulo Alberto, embora em liberdade, continua respondendo na Justiça, como me contou a defensora pública Isabel Spreger, que atua no caso. Ele está respondendo os processos, inclusive isso é objeto de muito perrengue mesmo na vida dele. Eu encontrei com ele outro dia, ele estava com a mãe, e ele falou, olha, eu tenho que ir para as audiências, eu tenho que entrar pelos fundos do fórum, hoje em dia eu acredito que ele esteja até entrando pela carceragem para não cruzar com vítima, para não dar problema de reconhecimento. A mãe dele deixa de trabalhar, perde diária para poder acompanhá-la no fórum, então ele ainda está em processo, um processo bem longo e bem trabalhoso, dado o número de ações, mas ele ainda está nesse processo de se ver livre de toda essa situação de injustiça que o acometeu. A gente espera e confia, tem certeza, na verdade, que isso vai passar. Eu destaquei até aqui casos de três presos injustamente, o serralheiro Tiago Viana Gomes, o violoncelista Luiz Carlos Justino e o porteiro Paulo Alberto. Eles são pretos, pobres e da periferia, e foram parar na cadeia com base em uma foto. Esses são exemplos de uma trágica realidade cujos números não me deixam mentir. O contingente de negros encarcerados no sistema penitenciário brasileiro atingiu o maior patamar da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, iniciada em 2005. Pelos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no ano passado, eram cerca de 442 mil negros presos no país em 2022, ou 68,2% do total. Quer dizer, praticamente sete a cada dez detentos. A discriminação racial também é destaque na opinião do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Esquietti Cruz, quando o assunto é reconhecimento fotográfico. Predominantemente, pessoas pobres e pretas são o alvo principal desse tipo de ato de reconhecimento. Até porque nós, brancos, temos uma dificuldade maior de realizar um reconhecimento de pessoas negras, em geral, pretas e pardas em espécie. Pessoas que, para nós, têm características físicas muito semelhantes, têm um fenótipo muito similar. Acaba também sendo um fator que leva muitos moradores da periferia, especialmente aqueles que são negros, a responderem por crimes de maneira injusta, e isso produz erros judiciários absolutamente graves. Pessoas que permaneceram anos presas a partir de um ato único de reconhecimento totalmente viciado e sem nenhuma outra prova a suportar ou a dar amparo a este ato. Então, com essa mudança de jurisprudência, nós esperamos criar um mecanismo para tornar o processo penal, o processo de apuração da verdade, no âmbito de uma ação criminal, mais confiável, mais científico, mais epistemicamente confiável mesmo. que nós possamos, portanto, condenar quem precisa ser condenado, mas a partir de provas que sejam suficientemente idôneas para formar um juízo de condenação. E pelo que a gente vem abordando desde o primeiro episódio, deu para perceber que o ministro Schietti é bastante atuante no debate público sobre as falhas no reconhecimento por foto. Inclusive, só para lembrar a você, ele foi o relator da decisão importantíssima do Superior Tribunal de Justiça, determinando que as regras do reconhecimento fotográfico devem seguir o passo a passo do artigo 226 do Código de Processo Penal, que antes era direcionado somente ao reconhecimento pessoal. No próximo episódio, que é o último deste podcast, a gente vai saber as respostas do sistema de justiça diante dos erros cometidos no reconhecimento por foto. O podcast Contando Causas, preto, pobre e da periferia, foi idealizado pela Secretaria de Comunicação do Superior Tribunal de Justiça e conta com a edição de Ricardo Viola, produção de Bernardo Vento, Jailson Senna e Gabriele Vieira, sonoplastia de Júlio César e Rafael Feitosa, direção de Daniele Lombardi, coordenação geral de Eduardo Moura e na apresentação, eu, Fátima Uchoa. Eu te espero no próximo episódio. A gente se encontra.